Eu cometi muitos erros. Mas fiz o melhor que eu pude. Eu só quero parar de brigar, tá? Pai, você está bem? Estou. Só um pouco cansado. Você me... você pode... pegar um café pra mim? Tá. Pego, sim. Eu quero que você cuide do sêmen, tá bem? Eu sempre cuido dele, pai. Está me assustando. Não se assuste, Jim.